Sandra, meu nome é Sandra com aquele helicóptero dele novo sabe qual é? Como chama? peraí que eu até anotei o nome, peraí EC-145 você já viu? não, juro, parece uma aeronave espacial, helicóptero, não tô brincando lindo de morrer oito lugares, um luxo aí menina, foi uma ducha de água fria na cabeça do Rô, né, coitado não, sério, pior que quando o pessoal desceu, ninguém falava do Augusta Grand Power do Rô, todo mundo só queria saber do EC-145 do Birman enfim, fracasso total, final de semana o Rô super deprimido, nem foi à praia, aí pra fechar, na hora de ir embora o casal que tava com a gente, falou que ia embora de carona no helicóptero novo do Birman eu falei, não, né, não só pra pegar carona, quem vai pegar carona sou eu e o Rô, dá licença, né, catei o telefone liguei pra Maitê, falei, má ou você dá carona pra mim, ou eu nunca mais compro um sapato na sua loja, tá é, parece uma louca, né não, sério até parece que eu compro um sapato lá, mas tudo bem, né enfim, aí no final fomos eu, o Rô, o Fla, a Claude a Mal, o Birman, todo mundo no helicóptero do Birman, ainda sobrou lugar, eu virei pro Rô falei, Rô, bola pra frente vai, esquece o Augusta Grand Power foca no EC-145 e vambora, né na vida a gente tem que ter meta não é verdade, aí quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta ah, parece uma Dilma, né não, sério bate na boca até, né não, de uma nem pensar, né nem de brincadeira Sandra meu nome é Sandra Música 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 Música